Salve, amigos do canal das coisas antigas, antiguidades, curiosidades, locais e costumes. Nesse primeiro vídeo de 2024, eu vou fazer uma homenagem aqui a esses guerreiros do asfalto, os caminhoneiros. Esses caras são realmente quem carrega esse país nas costas. Esse país de parasita aí, cheio de crachá no peito, encostado numa folha de pagamento aí, sem fazer nada. E todo mês mamando. E esses caras aqui estão correndo atrás dia e noite, noite e dia, do primeiro ao último dia do ano. Tá aí, primeiro de janeiro de 2024, aqui no meu roscofre chinês. 10h42 da manhã e os caminhoneiros não param. Aí eles vão levando tudo. De carro, alimento, medicamento, entretenimento. Um país tão grande que nunca tiveram preocupação com a logística, né? Então, você vê que não existe ferrovia, praticamente é nula. Um oceano continental, uma fronteira de mar continental, do Rio Grande do Sul ao Amazonas, poderia ter navegação de cabotagem. Mas era disso é pensado. O que resta é o asfalto e os caminhoneiros aí, lutando contra pedágios, a violência, a criminalidade, má conservação nas estradas, preço abusivo dos combustíveis. Longe de casa, longe da família, aí estão eles aí, trabalhando dia 1º de janeiro, às 10h e alguma coisa da manhã, os caras não param. É esses caras que merecem respeito. Que não deixam esse país parar. Parabéns, caminhoneiros. Boa sorte, boa viagem. Boa sorte, boa viagem.